Uma coisa que é uma das coisas que eu mais recebo é, Fran, eu não quero limitar o meu público, porque parte-se do pressuposto que quando a gente escolhe um nicho, você vai falar só para determinadas pessoas e você deixa de alcançar mais pessoas. E isso não é uma verdade, porque, por exemplo, isso tanto o algoritmo do Instagram quanto as pessoas que estão nele, que estão nessa plataforma e que procuram pessoas, a gente sempre procura pessoas que tenham referência, sabe? Pessoas que realmente são autoridades no assunto, que têm propriedade para falar daquilo. E o Instagram mesmo, ele entrega mais o conteúdo quando você tem um nicho específico. Às vezes você fala, Fran, eu não tenho um assunto em si que eu abordo, eu falo de tudo. Aí está um problema. Por quê? Porque a partir desse momento as pessoas não vão identificar sobre o que você fala e por que elas te seguiriam. Se você não vai ser referência em nada para ela, entende? A não ser que seja um seu parente, um primo, um vizinho que te siga porque te conhece, entendeu? Então na internet você tem que falar sobre algo, você tem que ser autoridade no assunto para que as pessoas te sigam para isso. E aí E aí